Olha amigos, a gente aqui está mais uma vez mostrando para vocês como que é a chegada e a parecida com os devotos chegando no Santuário Nacional. É muito emocionante. Trava na entrada lá da Dutra, no primeiro portão, aqui no segundo portão pela Avenida Itaguaçu também trava. Também trava, beleza? É muita gente chegando nesse sábado dia 19. Foi muito bonito demais. A gente que anda aqui para a cidade sabe como sair fora desse trânsito. É bacana, é bonito demais a fé de nossos irmãos devotos. Nos emociona muito. Saber que todo final de semana é assim. Se você não quer pegar um trânsito mais tenso, igual a gente vê a chegada que é a parecida, nos horários. Depois das sete horas, oito horas. Começa oito horas da manhã até meio dia, tudo travado, gente. Você tem que vir mais cedo. Augusto tem que vir mais cedo. Se você chegar aqui seis horas, seis e meia aqui a parecida, você vai pegar um trânsito mais suave, você vai ir mais rápido. O pedágio não dá conta de tanto carro para fazer a colhida de muitos veículos. Aí é meio demoradinho. Se vocês irem mais cedo, vocês conseguem entrar mais rápido para dentro do santuário. De chegar mais cedo. Chegando aqui nesse horário das oito e diante, vai pegar essa... É muito lento a entrada dos nossos irmãos devotos aqui, que vem aqui a parecida. E os dois portões da basílica, gente, principais, acontece assim, né? O outro lado, o lado da passarela, aquele lado da passarela e a entrada principal, tem vezes que o guarda, a Polícia Federal, pega e não deixa eles cruzarem a avenida ali em frente do portão. Aí tem que descer direto, né? Chega na entrada da adovia, desce direto, passa para a passarela e volta de novo, né? Já por dentro da cidade, né? Já trava por dentro da cidade. É assim que acontece. É muito bonito demais a gente poder curtir esses momentos chegando em Aparecida do Norte, os nossos irmãos. A fila está tão grande que está chegando quase lá na Igreja de São Geraldo. É! Lá no Porto Itaguaçu. Está quase lá, gente. Olha para você ver, ó. Já estamos chegando quase no final da fila. Está aqui um quilômetro e meia, dois quilômetros, né? E está congestionado, né? Isso é pouco, ó. A gente já está visitando aqui o bairro São Geraldo. É! É! Já chegamos no bairro São Geraldo, onde que já aliviou. Nós já estamos dentro do bairro. Olha para vocês verem. Então, aqui a gente... Eu mando vídeo para aqueles que não conhecem, para aqueles que conhecem, a gente manda vídeo para matar a saudade, né? É, eu gostei demais. Nós já chegamos aqui no bairro São Geraldo, né? Vamos entrar na igreja, já passando em frente da igrejinha, onde a nossa mãezinha ficou por bastante tempo. E a gente despede de um vídeo maravilhoso. Muito bonito demais a gente ver essa passagem aqui, o pessoal chegando na casa da mãe. É lindo demais. Olha para vocês verem aqui, ó. Já chegando em frente da igrejinha, passando em frente da igrejinha. E a gente fica feliz de poder estar mandando vídeo, beleza? Olha, já passando em frente da mãezinha aqui já, a casa da mãezinha. Já estão sempre fora do bairro, né? Esse extremismo na câmara aí é muito buraco, tem a avenida aqui, gente, né? E a gente pede para a mãezinha querida, e a gente despede até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.